E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil E hoje eu vou te ensinar a gravar ligações com o seu iPhone E o mais legal desse processo é que ele funciona tanto para caso você esteja fazendo uma ligação Quanto recebendo uma ligação E esse processo também é 100% atualizado, ele já funciona com o iOS 17 E claro, ele também funciona com versões anteriores também, como o iOS 16 e mais antigas Ou seja, tutorial incrível e que todo mundo vai poder fazer Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos começar Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram No arroba Daniel Baltec Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias aqui no Insta Principalmente nos stories sobre tecnologia, mundo Apple e muitos dos meus bastidores também Aqui você fica conhecendo literalmente como é o dia-a-dia de um YouTuber Então se você se interessa por qualquer um desses temas, dá uma olhadinha no arroba Daniel Baltec Me segue e me dê essa moral Como vocês sabem, o iPhone não tem uma funcionalidade nativa para você gravar ligações Não tem um botão aqui para você gravar Então a gente vai precisar baixar um aplicativo Aplicativo esse que vai estar claro na App Store, na nossa lojinha de aplicativos Então basta você abrir aqui App Store Você vai no buscar, toca aqui na barra de busca e o nome do aplicativo é Cube-A-C-R Como você está vendo aqui, A-C-R Bom, você está vendo as informações desse aplicativo na tela e eu também vou deixar no primeiro link aqui na descrição Toca lá e aí você cai direto aqui no gravador de chamadas Cube-A-C-R Esse é o aplicativo aqui, é o aplicativo que eu recomendo para fazer esse tipo aqui de processo, de gravar ligações Bom, pode baixar o aplicativo, você está vendo que para mim aparece a nuvenzinha do iCloud Porque eu já tenho esse aplicativo há muito tempo e já uso ele Mas para você, caso você nunca tenha baixado, vai aparecer o nome Obter Você pode tocar, pode obter, é gratuito, é de graça, você pode obter aqui de graça Mas fica ligado porque ele tem compras dentro do app Mas, e isso é bem legal, você pode usar o Cube-A-C-R por 7 dias de graça Tem um teste gratuito de 7 dias, onde você vai poder testar, gravar quantas ligações você quiser E usar o aplicativo completo por 7 dias e gravar em várias chamadas e tal Dependendo do que você precisa, basta esses 7 dias mesmo, já resolve para você e é de graça Mas caso você queira utilizar por mais tempo, aí você pode avaliar, fazer uma assinatura Bom, vamos abrir aqui o Cube-A-C-R, esse é o aplicativo aqui E galera, uma informação super importante que eu quero trazer aqui antes de te explicar o processo em si É que fica ligado com relação a leis, legislação, privacidade, questão de lei de proteção de dados Essa questão toda fica sob sua responsabilidade, tá? Esse vídeo aqui, ele tem um objetivo unicamente educacional Então é importante que você se informe, pesquise, faça todos os estudos, tal Antes de sair gravando ligações e eventualmente usar essas gravações para alguma coisa É sob sua responsabilidade, tá bom? Então, vamos continuar aqui, vamos tocar em continuar E aí aqui ele já vai fazer um pequeno tutorial, né? Ele vai te ensinar como gravar ligações Mas não precisamos olhar isso, porque eu vou te mostrar passo a passo aqui na Vera, tá? Então podemos continuar aqui, lembrando que ele vai mostrar como gravar ligações efetuadas e recebidas E eu também vou te mostrar as duas Tanto como gravar ligações que a gente está fazendo, efetuadas Como que a gente está recebendo também Eu vou te mostrar nesse vídeo Então vamos continuar Aqui ele vai pedir para a gente entrar E a gente vai precisar fazer isso para o aplicativo funcionar, tá? É uma autenticação muito parecida com o WhatsApp, né? Que a gente coloca o nosso número e aí recebe um SMS, tá? A gente vai precisar fazer esse processo Então, se você está no Brasil assim como eu, coloca aqui Brasil, beleza? E aí coloca o número do seu telefone O número do telefone que você está usando aqui, né? No seu iPhone Logicamente que eu borrei aqui, né? Qualquer número meu aqui por questões de privacidade, tá? E aí é só tocar no canto alto direito, onde tem verificar Você vai ver que ele vai carregar E vai aparecer para receber seis dígitos Você vai receber seis dígitos via SMS, né? Como eu falei, aparecendo aquela autenticação do WhatsApp O iPhone já reconhece automaticamente Você toca em cima, ele já preenche, né? O iPhone é demais, né? E aí, como você está vendo, abriu E aí ele pergunta se você deseja enviar notificações, né? Se você deseja aceitar as notificações do aplicativo Permita É importante que você permita Você vai entender isso daqui a pouquinho E aqui a gente já pode começar a utilizar o aplicativo em si Primeiro de tudo, galera Eu vou te mostrar como gravar uma ligação que a gente está fazendo Uma ligação que a gente está ligando E depois que a gente está recebendo Então, para fazer isso, é só tocar em nova gravação E aqui, como você está vendo Ele dá duas opções Gravar um número ou gravar um contato Gravar um número é caso você queira digitar o número que você vai ligar, né? E gravar manualmente E grave um contato caso você queira gravar a ligação De um número que você tenha salvo, né? Nos contatos do seu iPhone Então, pode tocar em grave um contato No meu caso aqui, eu vou nessa opção, né? Acho que é a opção mais fácil Geralmente a gente já tem um contato salvo, né? E eu vou colocar aqui o número do meu escritório, tá? Esse é um número Eu também borrei por questões de privacidade E aí, o que a gente precisa fazer é tocar em cima do número Você está vendo que ele pergunta se deseja ter acesso aos contatos Pode permitir E aí, galera, automaticamente ele já vai aparecer aqui um número que vai ligar Você vai entender esse processo porque ele exige uma sincronização Mas é tudo feito automaticamente, é super simples, tá? E aí, eu vou até pegar o meu iPhone aqui do lado Que está aqui, ó, como você está vendo Com o meu número do escritório Você vai ver que vai tocar aqui, né? Eu vou fazer a ligação entre esses dois carinhas aqui E vale lembrar que isso aqui, galera Não é só entre iPhone e iPhone não, tá? Pode ser iPhone e Android Número fixo Qualquer tipo de telefone, tá? E então, é só tocar aqui em ligar para E aí vai aparecer um número que é aleatório Mas nem se preocupa Isso é tudo automático, tá? Pode tocar em cima E aí, ele vai começar o processo de sincronização entre as ligações É super tranquilo Primeiro, ele vai ligar para esse número Como você está vendo Ação necessária Ele é a notificação Toca em cima E aí, ele já abre o aplicativo Cube Como você está vendo aqui Pedindo para a gente apertar o botão aqui A gente vai apertar ele uma vez E a gente vai apertar ele mais uma vez Como você está vendo aqui E aí, sim, já vai aparecer o número de fato Do outro telefone Que, nesse caso, é esse telefone daqui O número que a gente quer ligar mesmo Está aparecendo aqui para mim Eu borrei por questões de privacidade também Aí eu toco em cima do número E agora sim Está tudo sincronizado A ligação vai ser feita E como você está vendo Está tocando aqui Está vendo? Está tocando aqui Está tocando no meu outro celular Eu posso aceitar a ligação A pessoa vai aceitar, né? E a ligação vai começar normal Começou A última etapa é tocar em agrupar ligações Precisa fazer isso, tá galera? E agora sim Ele agrupou E agora o processo está funcionando Então, como você está vendo Está gravando aqui Está gravando todo esse processo Mas é importante tocar em agrupar naquele momento Senão não funciona, tá? E aí a ligação está sendo feita normalmente Perfeitamente Inclusive tem uma funcionalidade que eu gosto muito Que é essa daqui, ó Se você voltar aqui para o aplicativo do Cube, né? Enquanto está gravando a chamada Enquanto está na ligação normal Você pode balançar o iPhone, ó Vou balançar aqui, ó Você está vendo aí? Marca adicionada Eu vou te mostrar já já o que é isso É bem legal É porque caso você esteja em uma ligação E tem um momento importante da ligação Da gravação Você balança E ele vai fazer uma marcação Para você saber depois o que aconteceu Para você saber o ponto exato depois, né? Beleza Então, ligação tranquila A outra pessoa pode desligar Ou você pode desligar E aí Está na ligação normal Desligou Beleza Finalizou Aí é só a gente abrir o aplicativo do Cube Como você está vendo aqui Espera alguns segundos E vai aparecer para a gente aqui A gravação Caso depois de alguns segundos não apareça Você tem a possibilidade também De dar um refresh, né? De atualizar É só você puxar aqui, ó Ele vai carregar E aí ele vai aparecer a ligação Dentro de alguns segundos Que ele está fazendo esse carregamento, tá? Vamos aguardar aqui Como você está vendo Desconhecido Ele pode aparecer desconhecido Às vezes pode aparecer o contato Nem sempre o aplicativo consegue reconhecer, né? Quem é a outra pessoa que você está ligando Mas o mais legal do aplicativo É que você pode tocar aqui Tocar nos três pontinhos E definir contato Então manualmente Você pode definir quem é a pessoa, entendeu? Então você pode botar aqui No caso foi o Office O número do meu escritório Você está vendo que eu vou marcar aqui em cima E aí ele aparece aqui, ó Office Então já aparece o contatozinho Bonitinho Quem é a pessoa que eu estou ligando Então você pode fazer essa marcação manual, né? Caso não apareça Caso apareça desconhecido para você Mas claro Vamos mostrar que funciona, né? Então vou dar o play aqui Esse começo da gravação É aquele comecinho Que fica chamando E tudo mais Então eu vou pegar a parte da gravação em si, ó Olha que legal Muito bacana, né? E como você está vendo aqui Pega toda a gravação Desde o início mesmo da gravação Que está só você sozinho ligando Até o botão que você finaliza mesmo E desliga E essa marcaçãozinha que a gente fez aqui, ó Lembra quando eu balancei? É ela aqui Então bem legal, né? Claro que o aplicativo tem várias outras funcionalidades também Que são muito legais Como por exemplo A de transcrição A de transcrever Para português Ela não funciona 100%, tá? Essa funcionalidade Ela funciona melhor para outros idiomas Como você está vendo aqui, ó Inglês, francês, espanhol Mas eu já testei em português E funciona razoavelmente Então você pode tentar também A função de transcrição Que é muito bacana Além disso Você pode ir tocando nos três pontinhos, por exemplo E ir na opção aqui de notas Você pode fazer uma nota Uma observação Como você está vendo E escrever aqui, ó Alguma coisa relacionada a essa gravação Dá o ok Você está vendo que ele salva aqui Essa informação Que no meu caso São caracteres aleatórios, né? Mas você pode fazer uma anotação aqui Que é muito bom E ainda Você tem outra possibilidade Muito legal nesse aplicativo aqui também Que é justamente A possibilidade de gravar Uma mensagem de voz Então, por exemplo Aqui vão ser várias gravações, né? Se você gravar várias ligações Vão aparecer várias E às vezes você quer salvar Alguma informação sua Você mesmo quer guardar alguma coisa Falar alguma coisa Então você toca aqui Em mensagem de voz Permite o acesso ao microfone Ele já vai estar gravando aqui, ó Como uma nota de voz mesmo, né? Beleza Parou E como você está vendo Fica aqui uma mensagem de voz Que é uma funcionalidade também muito útil Porque às vezes você tem Uma gravação que você fez E você quer realmente se lembrar Depois de alguma coisa E às vezes falando É melhor do que digitando Então você tem a possibilidade De tanto escrever Como falar Muito legal, né? Mas claro que eu não esqueci Que também tem a parte De gravar ligações Que você está recebendo, né? Não só fazendo Mas recebendo E também funciona perfeitamente Da mesma forma Vamos fazer um teste aqui Eu vou colocar esse meu iPhone Aqui no canto E vou pegar esse meu outro Com o meu outro número, né? E vou ligar pra ele Vamos lá Vamos tocar aqui no telefone Vamos ligar Você vai ver que ele vai começar A ligar aqui E ele vai tocar aqui Daqui a alguns segundos Está tocando Office, está aparecendo Beleza A gente pode aqui Aceitar a ligação Olha como é o processo, tá? Aceita a ligação Aí você vai aceitar Aí você vai aceitar E vai atender normal Falar com a pessoa normal E rapidamente Você vai fazer o quê? Sair do telefone Abrir o Cube E você vê que ele automaticamente Já percebe Que você está numa chamada E você vai tocar Naquele mesmo botãozinho vermelho Tá vendo? E aí fazer aquele mesmo processo De ligar pra aquele número Enquanto isso Você vai conversar normal Com a pessoa E tal Beleza Ele vai fazer esse processo aqui De sincronização Como a gente fez da outra vez E rapidamente aparece o agrupar Tocou em agrupar Ele já vai juntar Beleza Já está funcionando Já está gravando tudo Já está gravando O que a outra pessoa está falando A partir do momento Que você toca em agrupar Lembrando que essa etapa Do agrupar Ela é necessária, tá? E aí segue em vida normal Mesma coisa Já está gravando Funcionando Bonitinho Fez o seu processo Terminou sua ligação Você desliga aqui Fecha tudo E vai aparecer aqui Automaticamente também A nossa nova gravação Nesse caso Recebida, né? Mesma coisa Se não aparecer automaticamente Puxa aqui Espera fazer o refresh Espera recarregar Espera fazer essa atualização Que é uma atualização E está vendo aqui Desconhecido a mesma coisa Pode tocar aqui rapidamente Tocar nos três pontinhos Se você quiser Fazer aquele processo E aí você pode Definir um contato Fazer aquilo ali Só para ficar bonitinho Para você saber De quem é aquela gravação Tocou E aí está vendo Que está Beleza, né? E aí a mesma coisa Galera Dá o play Ouve e funciona Da mesma forma Claro que você também Pode gerenciar esses áudios Você pode compartilhar Por exemplo Tocou nos três pontinhos aqui Você pode, por exemplo Compartilhar E aí você pode compartilhar Para redes sociais Mandar por e-mail Salvar no seu aplicativo Arquivos Enfim Onde você quiser E ainda tem outras funcionalidades E ajustes bem interessantes Você descendo aqui Por exemplo Você pode salvar no iCloud Porque, claro Essas gravações Que a gente fez aqui Agora, né? Elas estão salvas No armazenamento Do iPhone Local Mas se você quiser Você pode tocar aqui E salva no iCloud E aí fica salvo na nuvem Vinculado Tudo bonitinho Caso você queira Uma funcionalidade muito bacana E ainda aqui embaixo Você tem a possibilidade De segurança De você realmente Proteger os seus áudios Proteger essas suas gravações Com código Ou Face ID Ou Touch ID Então muito legal também Essa possibilidade Para deixar super seguro Então realmente É um aplicativo, galera Super completo É o meu aplicativo favorito Para gravar ligações É o que eu acho Que funciona melhor É o mais útil Sem dúvida É o Cube ACR E agora Você sabe Como gravar ligações Efeituadas E recebidas No seu iPhone Lembrando Tem 7 dias de graça Se quiser Pode usar por 7 dias Não paga nada Grava o que você quiser Beleza? Então é isso Muito obrigado Por assistir mais esse vídeo Do Daniel Baltaque Brasil O melhor conteúdo Do Apple do Brasil Valeu galera Tchau, tchau